Olha só isso, esse é um daily vlog meio esquisito, né? Eu estou aqui, de mudança no caso, e estou tentando separar aquilo que eu vou dar e que eu vou jogar fora antes do povo da mudança vir para levar tudo. Estou aceitando pessoas que estão vendo tudo descavelada, de pijama e com gripe, achei que é uma combinação maravilhosa, então assim, vai rolar tipo um daily vlog, nunca fiz, não tenho a menor ideia, digamos que o Xisto foi a minha inspiração, mas por favor lembra daquela edição maravilhosa, aqui é só osso. Ó, recordar é viver a minha carteirinha de estudante da universidade lá na China. Tô indo embora, não faz sentido.